Antes de entrarmos no assunto, quero pedir a todos vocês que inscrevam-se no canal, quem não for inscrito, quem já for, deixe aí a notificação, ative a notificação para receber nossos vídeos, comente, compartilhe e curta. Eu escolhi no vídeo de hoje falar sobre comunicação não violenta ou não agressiva por causa justamente do fenômeno atual da comunicação violenta. Temos visto que, com o surgimento das redes sociais e com essa intercomunicação, a possibilidade maior de pessoas que antes não tinham voz e que também não têm, talvez, o conteúdo, a formação, a capacidade em certas áreas, diga-se de passagem, para emitir suas opiniões, para expressar os seus sentimentos, para argumentar, tem tido hoje. E com isso, e além disso, além desse fator, com a exacerbação de discursos de ódio, de discursos políticos, de paixões humanas, os diálogos tornaram-se cada vez mais difíceis. E hoje em dia, argumentar com alguém, dialogar empaticamente, é uma tarefa cada vez mais difícil. Por isso, amigos e amigas, há necessidade de desenvolvermos uma comunicação não violenta. Sou partidário dessa ideia de que nós não entramos em conversas para ganhar a conversa. Essa ideia de que você tem que vencer os debates depende daquilo que você se propõe, em que campo você está. Talvez, na seara acadêmica, em determinados momentos, sim, mas no cotidiano, é desnecessário esse defensivismo. Pessoas que estão o tempo todo como se fossem para um ringue, ou como se estivessem a defender ideias eternamente, ideias que, às vezes, nem têm noção de quais sejam realmente. Portanto, a partir dessa constatação, nós temos visto que as conversas tornam-se verdadeiros lugares de ataque. E as palavras, os argumentos, às vezes até, e muitas vezes, a falta de argumentos, as ideias e as paixões preponderam, fazendo com que a comunicação, no ambiente de trabalho, na vida social, na vida familiar, e, às vezes, até no meio dos seus amigos, em um círculo de amizades, nos exponha hoje a uma série de práticas extremamente violentas no campo comunicativo, transformando algo que deveria ser do campo da empatia, que é muito necessário, principalmente para desenvolver isso que eu chamo de linguagem, comunicação não violenta, não agressiva, não armada, uma comunicação armada. Você tem que ter, para dialogar com alguém, uma abertura. E essa abertura, ela deve ser capaz de ouvir o outro. Uma série de pré-requisitos são fundamentais para que nós tenhamos um diálogo, para que nós possamos encetar, encaminhar uma conversa, que, por vezes, não precisa de argumentos muito sólidos, precisa apenas de opiniões. E, mesmo no campo da opinião, onde não existe o certo e o errado, porque são relatividades, como eu vejo, como você vê, nós temos que entender que é necessário, primeiro, ouvir as pessoas. Segundo, deixar que elas falem. Depois, você tem que entender, compreender o ponto de vista do outro, a partir de que lugar ela está falando, ou seja, a partir de que percepção de mundo, a partir de que status, de que campo social ela está inserida, para que você possa pensar, repensar e, enfim, propor a sua opinião, expor a sua opinião. A linguagem violenta, a comunicação violenta, hoje em dia tem dado espaço a julgamentos, bullying, discriminação, transferir a culpa para o outro, falar sem escutar, criticar o tempo todo, reagir com raiva, que é talvez a característica mais gritante, literalmente, da comunicação violenta, que nós temos visto em vários meios, meios de comunicação, meios sociais, vida real, social e pessoas que agem sempre na defensiva, como se quando você fala alguma coisa, ela devesse, de alguma forma, ter pronto ou pronta uma resposta que vai te contrapor. Quando, na verdade, amigos e amigas, o diálogo não está baseado nessas premissas, o diálogo real, o diálogo empático, e essa daí é a característica que eu gostaria de ressaltar, para haver diálogo e para haver uma comunicação não agressiva, não violenta, mesmo que você defenda ideias, deve haver uma relação de empatia preliminar, pré-estabelecida, ou seja, ela deve colocar-se antes mesmo da existência do diálogo, para que as partes que estiverem envolvidas no diálogo, sejam elas quantas forem, possam ser ouvidas e possam expressar suas opiniões, levando em consideração que, do outro lado, tem também um ser humano, que tem valores, que tem princípios, que tem visões de mundo, e que não necessariamente serão as mesmas nossas em todos os planos. Ainda assim, preservando a individualidade, a autonomia de pensamento de cada um, é possível, a partir de uma comunicação não violenta, que responda a alguns limites básicos, você ter a empatia mantida, a fluência desse diálogo, e que, no final das contas, ninguém saia dali como uma vítima, vítima de agressões, vítima de ofensas, que é o que nós temos visto muitas vezes, hoje, infelizmente, dominando a cena, e o pior de tudo, vindo, muitas vezes, de pessoas que deveriam ser exemplo, educadores, professores, formadores de opinião, que também exercem a mesma linguagem agressiva e violenta, ao invés de darem um exemplo, ou se não pudessem dar o exemplo, não avançar esse limite. E, dessa maneira, as pessoas passam a acreditar que a única forma de comunicação viável é essa comunicação bélica, essa comunicação violenta, agressiva, que, na verdade, inviabiliza qualquer diálogo, e torna os argumentos sempre relativos e não aceitáveis, por assim dizer, na medida em que cada um vai entrar naquilo já com uma verdade, e não querer construir uma verdade a partir da soma das percepções individuais. Esse tema, de fato, é tão sério que vem sendo já estudado há algum tempo, inclusive de forma muito específica, científica até, para também conseguir desenvolver uma cultura de comunicação não violenta. A partir dos estudos de Marshall Rosenberg, que foi, talvez, um dos primeiros a desenvolver e pesquisar nesse campo, percebeu-se a necessidade de que nós, hoje, na modernidade, ou na contemporaneidade, ou na hipermodernidade, se assim pudermos denominar, nós tenhamos a capacidade de desenvolver uma pedagogia, de educar pessoas e nos educarmos para o exercício de uma linguagem, de uma comunicação não agressiva, não violenta. Isso não quer dizer que nós, que somos pessoas falhas, não somos perfeitos, não possamos emitir nossas opiniões. Não quer dizer também que nós não possamos defender ideias. E também não quer dizer praticar uma linguagem não violenta, uma comunicação não agressiva, não violenta, não quer dizer que nós vamos sempre concordar com tudo. quer dizer que nós vamos ter um pressuposto de empatia que nós devemos ter, necessariamente, para com o outro. Por mais que, de alguma forma, nem tenhamos a mesma visão dele. Para que essa possa ser a condição necessária ao desenvolvimento mínimo de uma comunicação, na medida do que a gente entende por comunicação. Então, amigos e amigas, a questão da comunicação não agressiva, não violenta, ela parte de quatro aspectos. A consciência, a linguagem, a comunicação e os meios de influência. Ou seja, eu tenho que ter a consciência de que o diálogo tem que, pressupor uma colaboração, uma coragem, uma autenticidade. Eu vou dizer a minha verdade, você vai dizer a sua, mas em um campo, em um ambiente de compaixão e de empatia. A linguagem, que é a segunda característica da comunicação não violenta, ela tem que levar palavras, usar palavras que contribuam para conectar as pessoas, para uni-las, para aproximá-las, e não para distanciá-las, como é o que nós temos visto. A comunicação, ou seja, a forma como isso vai acontecer, que é o terceiro aspecto dentro dessa ideia de comunicação não violenta, ela tem que saber como pedir o que queremos, como ouvir os outros, mesmo quando há discordância e como encontrar soluções boas para todos. Ou seja, no final das contas, a entrada e a saída daquela comunicação, daquele diálogo, daquela troca de ideias, ela deve ser boa para todas. Eu não posso sair de lá pior do que eu entrei, porque eu vou sair magoado, porque eu vou sair ferido, porque eu vou sair injuriado, porque eu vou sair ofendido, ou por eu ter feito isso em relação a outra pessoa. E, por fim, dentro da noção de comunicação não violenta, é importante primar pelo quarto elemento que é, que são os meios de influência. Ou seja, eu tenho que dividir com a outra pessoa o poder dessa comunicação. Eu não tenho que impor um poder sobre a outra, porque eu estou certo e ela está errada. No momento em que eu coloco esse julgamento de bom e mal, eu sou bom, você é mal, por isso eu vou te tratar dessa forma, não há como realizar uma comunicação não violenta. Portanto, os meios de influência no diálogo não violento tem que ser para que nós dividamos esse poder que está aí presente na comunicação. Para terminar, amigos e amigas, nunca nos esqueçamos que a palavra é super poderosa. A linguagem e a palavra têm poder, não é apenas um clichê que as pessoas repetem a todo tempo, ou muitas vezes hoje em dia. A palavra é uma emissão não só do aparelho fonador, não é só ar saindo de forma articulada, porque nós temos o aparelho fonador, porque nós temos uma boca, a língua, porque nós temos cordas vocais ou pregas vocais, e porque nós temos a capacidade de emitir esses sons dentro de um código. A linguagem não é só isso. A comunicação e a palavra têm uma força energética, uma força intelectiva, uma força até espiritual. O peso das significações de cada palavra é muito forte, por isso, às vezes, como você responde é a grande chave da coisa. Não é tanto o que você responde, mas é da forma como você responde, a forma como você põe em jogo suas ideias, põe no tabuleiro, a forma como você externaliza suas opiniões. Aí é que está o grande X da questão. Se você faz isso de forma empática, aberta, receptiva, sabendo ouvir e sabendo também expressar autenticamente, legitimamente, genuinamente o que você pensa, inclusive com as suas não compreensões, ou seja, inclusive com os seus erros de interpretação, mas na tentativa de ter um resultado bom para quem fala e quem ouve, quem fala e quem recebe, aí sim, só assim, se você tiver essas condições, nós teremos uma comunicação não violenta.